Eu tô muito sensível! Quero saber como é que a gente... Já pode estar lá, ontarinha. Para de rir, meu filho. Desculpa aí, Fábio. O que eu falo depois dele? Fala de novo, Fábio. Fala dos caras que eu pedi. Vai lá! Fê! Fala lá com o piloto! Que piloto? O... O doutor é isso aí. O piloto é uma armeia. É. Um segundinho, só um segundinho. Falou o meu texto, aleviado. Falou o meu texto. Ele é estátua ou ele é estatueta? Aí é do momento. Pós? Pós-tota? Esse aqui é o meu mais novo. E tem também minha filha, Cid Lane, né? Que tá... Minha mais velha... Ih, me caguei, desculpa. Eu sou muito seu fã. Mas não só eu, como todos aqui somos, todos muito fã. E eu me caguei agora, desculpa. Ferdinando, olha só, você... Ih, gente... O que é que eu falo? Não tem problema nenhum. Vai da tua. O que é que eu falo? Não tá rolando nada entre eu e o Cid. Tá. Não ri, viada. Maninho! Ih, não deu tempo de chegar. Escrota. É, vai que é um paparazzi disfarçado. Desencheando. Você tá... Passou um papo. Ficou a gente empurrada. É, é. Eu queria não rir, mas não consegui. Desculpa de novo. Ih. Aí me espera também, né, Guiado? Pedir o texto exato, queria o texto exato. Deixa! Ah, ô. Não se adaptou a mim. Tá rodando. Desce, Paulinho. Vai, vai na ação de vocês. Pera aí. Desce, Paulinho. Pera aí. Desce, Paulinho. Desce, Paulinho de novo. Desce, Paulinho. Atenção, Paulinho. Lady Kate. Eu não vou poder contracionar com você, meu amor. Vou reinaugurar o Sofrências Bar. Vou cheio de coisa pra fazer. Beijos sem paraquedas, tá? Porque eu quero que vocês caiam. Ah, eu esqueci. Ah, você deixa de ser sonsa. O que é que eu falo? Você cuidado comigo, meu amor. Porque aqui... A pessoa já foi guarda de trânsito, guarda de piscina, guarda-roupa e agora também já sei fazer a chave. Tá vendo? E aí? E agora? Vem, comadre. Que? Não vai falar nada, não? O que você quer que eu falo? Tu não vai falar que aqui tá assombrado, não? Ah, isso que eu queria falar pra você. Ó, dois, três e já. Ação. Quer saber de uma coisa? Vocês dois? Vocês são adultos. Vocês que resolvam o problema de vocês. Eu vou... Ai, merda. Ai, agora... Agora Reginella e Bevieto vão ser presos. Coitados. Ó, tá isso. Peguei o sotaque dele. Foi mal. Todo mundo aqui nas... Todo mundo aqui nas... Ai, merda. É. É um concurso. Concurso de... Como é que é o nome do porra? Atenção e... Pera, pera, pera. O que que é? Agora, se o Zezélio já ganhou esse prêmio... É, eu não falei, né? Então, eu tenho chance. Eu fui... Eu não queria nem falar, mas eu fui garoto... Porra, caralho. Isso é bom. Isso é bom agora. Alguém aqui tá com uma energia que tá me atrapalhando. Gente, Catarina Amidala, maravilhosa, né? Fez Armação Ilimitada. Bombou. Horrores. Depois fez Vai Que Cola, que também foi um sucesso. Foi parar agora no Globo Repórter. Globo Rural. Cê sabe que cê me lembra? Uma mina, uma louca, que eu conheci lá na Arábia. Desculpa, que... Tire, bota o pé pra fora. Cê bobo. Não vou tirar não, fia. Agora eu não lembro mesmo. Agora eu realmente não sei. Será que eles brigaram? Isso aqui é um pedido de perdão? Hã? Não, eu tô com prazer também de receber você aqui na minha casa e... Dizer pra você que... que o quê? Será que ele pega no pesado? Ah! Pegou de bola.